Militares do Exército atuam em desinfecção de espaços públicos aqui em Brasília e ajudam a manter os estoques do banco de sangue. Luciana Colares de Holanda está lá no Hemocentro e conta ao vivo pra gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e os militares chegaram logo cedo aqui no Hemocentro de Brasília. Desta vez vieram 15 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. Na verdade, as Forças Armadas já mantêm esse movimento de doação de sangue ao longo de todo o ano. Mas agora, claro, foi intensificado por causa da pandemia do novo coronavírus. É que os estoques de sangue baixaram muito por conta das medidas de isolamento social. E a demanda por sangue não para. Eu conversei mais cedo com o Tenente Coronel Boaventura, que me explicou que a partir de agora, toda semana, 15 militares vão vir doar sangue. E lembrando que a doação de sangue é voluntária. Daqui do Hemocentro, eles seguiram para o Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, que é referência no tratamento da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Os militares vão fazer a desinfecção, estão fazendo, na verdade, nesse momento, a desinfecção da área externa do hospital. Eles usam produto próprio, estão devidamente protegidos e vão ensinar esses procedimentos para quem trabalha no hospital, para que essa ação seja repetida por eles. E o mesmo, logo após, acontece no Hospital de Base, que é o maior hospital público aqui do Distrito Federal.